Seguindo então, vamos para o Tio e vamos criar uma outra classe, agora chamada config. Pronto, e vou clicar em finalizar. Vamos pegar aqui todas essas variáveis que nós temos e vamos jogar para dentro da config. Vem aqui, até as anteriores, depois nós vamos excluir esse arquivo ali. Pronto, e aqui então nós vamos ter algumas strings e as strings do banco de dados. A primeira coisa é nos preocuparmos para poder trazer esses valores aqui para as páginas que já existiam e mantinham esses valores anteriormente. Se eu não me engano, era basicamente a do cabeçalho e a do rodapé, mas nós vamos verificar aqui com mais calma, porque todas as que tinham o config, agora já não tem mais, tanto que é bem provável que até dê um erro na hora que eu tento rodar ela aqui. Por quê? Porque ele não vai encontrar aquelas variáveis, está vendo? E aí vai ser um dos motivos para os problemas. Como que eu faço para poder instanciar e utilizar uma classe aqui dentro? Eu até mostrei isso no avançado, porque quando eu criava a classe conexão, que é o que nós fizemos, assim que eu preciso de utilizar ela, vamos pegar aqui por exemplo em produtos.jsp, eu preciso de instanciar essa classe. E aqui, deixa eu ver onde que eu fiz isso, aqui antes de dar uma conexão e tal. Então, nós damos um new conexão para poder instanciar. E nesse momento aqui, eu consigo pegar qualquer método daquela classe. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, vamos aqui para o nosso projeto e vamos fazer aqui, em vez de dar um include, vai mudar um pouquinho a coisa aqui conforme eu tinha dito. Nós vamos pegar a nossa classe config, cria um objeto. Esse objeto, ele vai receber a classe config. E eu então vou a partir daí conseguir utilizar essa minha classe. Na verdade, ele não pode ser um string, ele tem que ser um config. Ele tem que ser desse tipo aqui. Se eu quiser utilizar ele, obviamente eu tenho que importar essa minha classe. Então, para poder importar essa classe aqui, nós vamos ter que utilizar, deixa eu dar aqui um import, da mesma forma que eu fiz aqui. útil.conexão, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Vou deixar até aqui em cima mesmo. Pronto, útil.config, que é a nossa classe que está ali. Aí aqui eu vou conseguir, então, utilizar o config, que é o meu objeto, e vou conseguir instanciar esse elemento nessa classe. Ele está dando duplicidade aqui, acredito que seja por isso. Vamos colocar aqui, e-mail. Pronto. Vamos colocar e-mail, porque se eu colocar config aqui com o mesmo nome da classe, óbvio que vai dar divergência. Quando eu coloco o ponto aqui, ele vai me deixar pegar todas as propriedades que tem lá. Só que ele só me permite pegar as propriedades que estão como pública. Então, todas essas variáveis aqui, nós vamos ter que definir elas como pública. assim como eu fiz no e-mail. Aí vai funcionar certinho, nós vamos poder buscar esses valores desta forma. Tem outras formas também de trazer do servlet, que são essas classes javas. Mas a forma mais simples que eu acho é essa. Você declara ela como pública, define o tipo, praticamente tudo o que nós utilizamos vai ser string. E aí depois eu crio aqui uma variável que vai receber essas informações. Ó, tá aí, ó. Perfeito. E-mail, entre outros. Aqui nós vamos ter e-mail. É, aí eu vou ter que ver o que eu utilizei, né? Aqui a variável e-mail e o WhatsApp. Se eu não me engano, foi só esses dois mesmo, que é o e-mail e o telefone. Ah, não, tem, vai ter aqui o WhatsApp links e o WhatsApp. Ih, e telfixo, tem tudo praticamente. Então vamos pegar aqui ela e vamos criar as demais variáveis. Vamos pegar aqui no config. Telfixo. Não precisa ser o mesmo nome, tá? E eu tô colocando o mesmo nome pra não ter, obviamente, que mudar lá. E aqui eu pego, eu pego não, eu pego aqui, ó. E-mail, aqui o WhatsApp. Porque todas agora lá vão aparecer, né? Porque elas estão públicas. Telfixo e o WhatsApp link. Pronto. Estão declaradas aí. Agora, pelo menos no cabeçalho, tem que estar funcionando, tá? O cabeçalho tem que estar sem erro. Mas existem outras páginas, como o rodapé, que também tem essas referências. Então eu vou precisar de passar essa mesma instrução pro rodapé. E depois nós vamos testar pra ver se ele tá conseguindo pegar corretamente aqui.